E aí galera, hoje trago aqui pra vocês novas informações da penúltima semana de gravações da novela Amor Sem Igual. E temos muita coisa legal que acabou rolando, como por exemplo, uma misteriosa cena onde temos Miguel e Poderosa e um clima bastante suspeito que parece ser aí um noivado, um casamento, não sabemos. Mas antes de contar tudo isso, te peço que você deixe aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Vamos lá então. Pra começar, foram finalizadas as gravações do casamento entre a Fernanda e o Pedro. E já tá confirmado que o namorado da Bárbara França foi utilizado como dublê pro Guilherme pra que na cena do casamento a Fernanda pudesse beijar o noivo. A Daymesquita também gravou cenas como A Mãe da Poderosa. Em uma das cenas a gente consegue ver a Amanda de Mala e Cuia, mas nós não sabemos em que momento aí esse flashback se encaixa, né? Porque o que a gente já sabe é que a Amanda acaba abandonando a Poderosa em um lugar não muito legal. A casa finalmente vai cair pro Leandro, galera. E foram gravadas aí cenas do julgamento dele. Nós sabemos que são cenas do julgamento dele porque há um tempo atrás eles estavam aí escalando um novo ator pra fazer o advogado do personagem. Porque o ator que faria o advogado dele acabou nem podendo começar a gravar porque deu positivo pra Covid. Nessa cena do julgamento então a gente vê vários personagens importantes como o Ramiro, a Fernanda, a Vânia e o Tobias. E por sinal o Tobias aí nas fotos que saíram tá com uma cara de bastante preocupado com os rumos do julgamento. Agora a gente vai entrar aqui em outros vazamentos e especulações que foram conseguidos pela página Arroba Mais de TV que tem um canal no YouTube que já recomendo pra que você se inscreva. E também tem uma página lá no Instagram. Então pra você que gosta de saber rapidamente o que tá rolando nas gravações da novela, segue eles lá. Vamos lá. Essa página descobriu que aparentemente pode ser que seja rolando a gravação de um outro casamento e dessa vez da Furacão e do Duplex. Mais um vazamento e esse eu realmente nunca tinha pensado, achei bem surpreendente se realmente for isso. É que a Rosa Flor pode ser uma agente infiltrada na Braz. Isso porque a atriz postou uns stories com uma roupa bem misteriosa indo gravar a novela. Mais vazamentos dessa vez aí conseguidos pela página Arroba Fritma Pistola que é o seguinte. A Poderosa parece estar se unindo ao Ramiro e isso deixa a Olímpia bem preocupada e revoltada e chega até mesmo a brigar com ela. Outra questão é que a Poderosa não tá acreditando muito nessa história de que o Miguel pode ir embora. Que caso você ainda não esteja sabendo disso, clica aqui no card em cima e vai lá pro vídeo assistir. E um último vazamento é que a Poderosa promete vingar o rim do Pepe. Agora então vamos falar do acontecimento que a galera tá mais ansiosa que é a questão do casamento do Miguel com a Poderosa. E parece que isso está começando a ser desenhado entre as cenas que estão sendo gravadas. Isso porque aparentemente um casamento entre a Norma e o Giovanni está sendo gravado. E nesse casamento a gente tem um clima de romance entre o Miguel e a Poderosa. E nos bastidores a atriz Adai Mesquita foi vista usando uma aliança com a caracterização da personagem. Mas o que parece é que é uma cena bem importante porque o elenco tava tomando muito cuidado pra não deixar vazar nada demais. E o próprio elenco falou que é uma cena importante e que tava todo mundo lá reunido pra gravar. Então o que será isso? É isso aí então. Deixa aqui nos comentários pra gente agora qual desses vazamentos você mais gostou e tá mais ansioso. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigado, um beijo e até a próxima. Mais um beijo e até a próxima. Mais um trabalho aí, entregue. Oh meu Deus! Vai dando saudade. Saudade de todo mundo. Saudade. 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 Obrigado.